Principalmente vocês, lindas Gatinhas, assanharas, cê também Eu quero o cachê, eu quero o cachê Gatinhas, assanharas, cê também Eu quero o cachê, eu quero o cachê Que o meu chão tudo bem que é que eu Vamos lá, o cachê Assim é o que tem alguém que se for Que não passa a brindar E ela já tá louca, não vou me abraçar E tem alguém que se for Que deixa você, eu vou te marar E ela me tem assim Que eu quero o cachê 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 Eu tenho isso na porta E ela já tá me lendo Gatinhas, assanharas, cê também Eu quero o cachê Eu quero o cachê Gatinhas, assanharas, cê também Eu quero o cachê Eu quero o cachê Que eu quero o cachê Gatinhas, assanharas, cê também Eu quero o cachê E eu quero o cachê Eu quero o cachê Que eu quero o cachê E eu quero o cachê Que eu quero o cachê É uma balada, é uma dica na porta, é uma caminhada, é uma caminhada, é uma caminhada, é uma caminhada. É uma balada, é uma caminhada, é uma caminhada, é uma caminhada. É uma caminhada, é uma caminhada, é uma caminhada.